Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Garimpo do Mês, que é aquele vídeo que eu mostro as peças que eu garimpei no último mês. Cara, só tem peça irada nesse vídeo aqui, tá? Tô pra te dizer que é um dos garimpos do mês que eu mais me amarrei nos looks que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem umas paradas bem diferentes, a referência techwear tá bem grande aqui nesse vídeo, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aproveita e já curte o vídeo aqui no final, porque se eu deixar pra pedir no final, eu vou esquecer e você também vai esquecer de curtir. Então já curte agora pra você não esquecer e me dar uma moral, beleza? Lembrando que todas essas peças que eu mostro aqui nesse vídeo do Garimpo do Mês são as peças que eu mostro lá no Garimpo de Sexta no meu Instagram. Claro que lá eu mostro muito mais peças e aqui pro Instagram, pro YouTube, eu pego só o SupraSumo, sabe? O Garimpo do Garimpo. Lá eu não falo de onde são as peças e aqui no YouTube eu falo de onde são cada uma das peças que eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Então, vamos lá, se liga aí, pega na minha mão e vamos junto, porque ó, só tem look irado nesse vídeo aqui. Primeiro look que eu separei pra mostrar pra vocês, já vou chegar quebrando tudo aqui, que é com essa jaqueta corta-vento amarela, é uma rei demais, ela tem uma referência muito grande techwear e aí techwear são roupas com tecnologia, mas as lojas de departamento, elas não têm roupas techwear porque as roupas com tecnologia são roupas caras. Já tem um vídeo aqui no canal, já mostrei pra vocês os valores das peças, as peças que têm de fato essa tecnologia, que são peças techwear, e aí também mostrei toda a tecnologia que tem nessas peças lá. Mas aí, o que as lojas de departamento fazem? Elas pegam o design, o estilo da peça do techwear e levam pras peças dela. E aí, essa jaqueta corta-vento aqui, ela tá com uma referência muito grande do techwear, inclusive, na verdade, ela tem um pouco de tecnologia porque ela é resistente à água. Então, você vai molhar e ela vai demorar a molhar. Resistente à água é diferente de impermeável. Resistente à água é, se você pegar uma chuva, ela não vai te molhar. Mas, se você ficar muito tempo ali exposto na chuva, ela vai passar a água e vai te molhar. Essa é resistente à água. A impermeável não vai passar água de jeito nenhum. E aí, a impermeável, jaqueta impermeável, elas se chamam anorak. E aí, elas são um pouco mais caras. Inclusive, essa daqui, mesmo sendo resistente à água, ela custa uns 200 reais. Parando pra pensar, no padrão Renner, é uma peça com valor um pouco diferenciado, porque, geralmente, jaqueta lá, casaco, vai até uns 150, 160, mas chegar a 200 reais não costuma chegar. Então, você vê que, mesmo eles tentando pegar só a referência, acaba que o valor fica um pouquinho mais alto. E aí, eu gostei muito dessa forma do cadarço aqui, do capuz. Enfim, me amarrei demais nessa jaqueta. E aí, eu coloquei com essa bermuda, que é uma bermuda cargo. Eu já falei aqui, também, no canal, sobre a questão das bermudas cargo, que elas estão vindo com uma força muito grande agora pra 2021. Elas começaram em 2020 e vão continuar em 2021. E essa daqui é uma bermuda cargo. Gostei muito desse look aqui, que eu montei com tons de amarelo, mostarda. E aí, gostei até do tênis branco que eu tava no dia. Achei que ficou um look bem maneiro. E aí, próximo look que eu separei. Não preciso nem dizer o quanto eu gostei desse look, porque, né, eu tô até com essa camiseta aqui. Essa camiseta verde, escrita aí, multi-swing. Swim? Swing. Multi-swing. E aí, gostei muito dessa palheta, desse verde mais fechado, com esse amarelo, mostarda. Eu achei que ficou um estilo bem legal. E aí, eu coloquei com essa bermuda de veludo cotele. Eu já mostrei essa bermuda outras vezes aqui no canal. Gente, eu gostei tanto que eu trouxe esse look inteiro pra casa, porque, assim, amarei demais. E eu tô pra te dizer que é um dos looks mais estilosos que eu tenho gostado de usar ultimamente. Eu até tirei várias fotos lá pro Instagram. Vou deixar algumas fotos passando aqui. Eu fiz até um vídeo também. Vou deixar o videozinho passando aqui do lado. E aí, gente, gostei muito. Valeu muito a pena. Essa bermuda aqui é uma das bermudas mais coringas que eu tenho no meu guarda-roupa hoje. Eu consigo usar qualquer camiseta, qualquer jaqueta, qualquer casaco. Enfim, foi um ótimo investimento. E fica a dica aí pra você também. Próximo look que eu separei, antes do próximo look, é o seguinte. Esses looks que eu mostrei até agora, todos eles são da Renner. E os próximos que eu vou mostrar também. Todos os looks desse vídeo aqui são da Renner. E aí, eu vou dar uma dica pra você que não tem Renner na sua cidade. Ou pra você que costuma comprar coisas pela internet. Eu já falei em outros vídeos, mas dica boa a gente repete aqui. Que é o seguinte, tem um site que se chama Cuponomia. E aí, tudo que você compra através do site do Cuponomia, você tem cashback. Cashback é parte do seu dinheiro de volta na tua conta. E aí, é muito simples. É só, vamos supor, você gostou, vamos voltar aqui. Você gostou desse look aqui, que foi o que eu comprei também. Gostou desse short aqui. Você entra no site do Cuponomia e aí você bota lá Renner. E aí você entra na Renner. E aí você procura essas peças e compra. E compra. A partir do momento que você entra no site, seja na Renner ou qualquer outro site. Cara, são mais de 2 mil lojas dentro. 2 mil ou 20 mil. Agora me deu branco, mas tá aparecendo aí do lado. É muita loja que tá cadastrada no Cuponomia. Então, qualquer coisa que você compre nessas lojas cadastradas no Cuponomia, que você compre pelo Cuponomia, você tem cashback, que é esse valor de volta. Então, na hora que você vai comprar, aparece pra você na tela quanto de cashback você vai ter. E eu vou deixar o link do site do Cuponomia aqui na descrição do vídeo. Se você fizer o seu cadastro por esse link aqui, você já ganha 5 reais de lambuja. Ah, e outra parada importante. Cashback do Cuponomia não é pra você gastar em mais produtos na internet, dentro do site. Não. Depois que você junta 20 reais de cashback, você consegue transferir esse valor pra sua conta e aí você gasta com o que você quiser. Você não precisa ficar gastando dentro do site ou na internet. Não. É cashback, é dinheiro de verdade na tua conta. Próximo look que eu separei é esse com essa camiseta cinza aqui, com essa estampa escrito Califórnia Republic. Eu me amarrei demais. Primeiro que eu gosto de tudo que faz referência à Califórnia, à Los Angeles. Me amarro no lifestyle californiano. E aí, enfim, quem sabe um dia nós estaremos o quê? Gravando esses vídeos direto da Califórnia. Ó, quem sabe. E aí, por enquanto a gente tá só no Rio de Janeiro mesmo, mas enfim, amo o Rio de Janeiro também. E aí, mas o que eu gostei muito nessa camiseta aqui, na verdade, não foi nem a estampa. Foi o corte e o caimento dela. Eu gostei muito. Ela é cavada, mas ela é cavada na medida, sabe? Não é muito cavada, não é pouco cavada. É porque eu não curto camiseta sem manga, que é aquelas que chamam de machão, sabe? Que é uma camiseta, só que sem manga. Eu não gosto. Eu gosto desse modelo aqui de regata, que é um pouco cavada. E essa aqui é irada demais. E aí, eu coloquei esse short preto, que é o de veludo cotele, igual o short anterior que eu mostrei. A diferença é que o anterior era marrom e esse aqui é preto. Curti muito. Esse look aqui também, eu quase trouxe essa camiseta também. E aí, eu montei também um look com essa camiseta com uma calça. Com essa calçadinha de destroyed aqui. Eu fiz isso pra mostrar aqui. Gente, dá pra usar regata com camiseta, beleza? Depende de onde você mora, de onde você vai. Tem aquela questão da camiseta regata, que realmente não é uma peça que dá pra você ir pra qualquer lugar. Porque, assim, pode ser que fique um pouco fora. As mulheres não curtem muito sair pro encontro com o cara que esteja com camiseta regata. Pra elas, passa a imagem como se o cara não tivesse arrumado. Como se ele tivesse desleixado. Mas, claro que cada caso é um caso. Depende de onde você mora, depende pra onde você vai. Mas, eu quis mostrar aqui que dá pra usar a camiseta regata com calçadinhas também. E aí, o próximo look que eu quero mostrar pra vocês, que é o último look que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, é esse daqui, que eu me amarrei demais nessa bermuda. Tem uma referência streetwear muito grande com essas presilhas nessa parte aí da barra e também na parte do bolso. Ela é de tecido sintético. Eu confesso que, quando eu olhei no cabide, o brilho do tecido me incomodou um pouco. Mas, depois que eu coloquei no corpo e montei o look, eu gostei. E aí que tá a diferença, né? Às vezes a gente vê uma peça no cabide e a gente não dá nada por ela e não experimenta. Galera, experimenta. Não vai arrancar pedaço, vai lá e experimenta que você pode ter uma surpresa boa. Igual eu tive com essa bermuda aqui que eu gostei bastante. E aí eu coloquei essa camiseta com essas palavras aí, tanto na manga quanto aqui no peito também. E assim, tem uma pegada bem urbana essa camiseta. E aí misturando a pegada urbana da camiseta com a pegada street do short. Eu gostei muito desse look aqui. Se eu tivesse com tênis preto, seria um all black iradaço e muito estiloso. Eu deixei a numeração dos looks aqui. Cada look que foi passando, eu tô deixando aqui de novo passando. Todos eles eu deixei o número. Um, dois, três, quatro. Então, agora você vai aqui nos comentários e me conta qual desses looks você mais curtiu. Qual que você usaria, se você já tem alguma dessas peças, tem alguma parecida. Me conta aqui nos comentários, porque eu gosto de saber a opinião de vocês. Gosto de saber do gosto de vocês, até mesmo pra eu conseguir selecionar looks que vocês vão gostar também. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo amarelo. Em homenagem à jaqueta corta-venta amarelo, que foi a que eu mais gostei. E aí você comentando amarelo, eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Me deu essa moral. É muito importante vocês assistirem esse vídeo até o final. Qualquer vídeo aqui no canal até o final, que isso me ajuda demais a conseguir ranquear os vídeos aqui, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!